Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Max Ossilva, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como fazer as primeiras barras fixas, né? Certo? Eu tô treinando pra fazer o TAF, galera, eu estudo pra guarda municipal já faz um tempo, né? Eu sou mecânico, tenho uma oficina mecânica, mas eu estudo pras guardas já tem um tempo, né? E agora eu tô bastante focado, e nesse vídeo eu não vou me atentar muito a falar sobre essas etapas do cupo, se eu quero só mostrar pra vocês aqui, eu fiz essa barra fixa aqui na oficina, deixa eu pegar aqui, ó. Eu até tô treinando com esse elástico, que me ajudou bastante a desenvolver, certo? Eu só tava fazendo apenas duas barras quando eu comecei, hoje eu tô fazendo três, quatro, certo? Eu quero mostrar pra vocês aqui como foi que eu desenvolvi o uso desse elástico, certo? A gente coloca lá na barra, nas mãos, e vai ajudando a gente a ter a boa pegada, certo? Então eu vou deixar ele aqui no cantinho, que eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu faço na barra, pra vocês acompanharem aí, tá bom? É importante, sempre que vocês for pegar lá na barra, vocês não peguem assim muito embaixo, ó. Vocês tem que pegar o máximo possível assim. Você tendo uma pegada assim na barra, vai facilitar na hora que você estiver subindo aqui, ó. Até passar o queixo. Se você pegar muito embaixo da barra, vai ficar ruim, vai dificultar pra você passar o queixo da barra. Certo? Então fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Então bora lá. Vamos fazer o alongamento. É importante sempre pra alongar, né, galera? Ó. Agora pra frente. Pra não gerar nenhum tipo de lesão, tá bom? Ó. Dá uma seguradazinha, 10 segundos. Do outro lado também. Aqui pra cima, novamente. Pra trás da cabeça. O outro lado também, né. Jogando bem a escárpula pra fora, né. Dorsal. Certo? E faz isso aqui, ó. Segurar o máximo possível. Ok. Agora, vamos lá. A pegada que eu não falei, ó. A gente vai pegar bem assim. Não aqui embaixo. A gente vai pegar bem assim pra facilitar. Tá bom? Aí, galera. Como vocês puderam ver, eu já tô fazendo 4 barras. Tô aumentando gradativamente. Faz pouquinho tempo que eu comecei a treinar. Tá gerando uns calinhos na mão aí, ó. É bem normal. Então, todo dia eu faço esse treino. Já consegui evoluir aí uma barra. Tava fazendo só duas. Na verdade, eu consegui evoluir duas barras. E eu vou persistir até que eu esteja conseguindo fazer aí no mínimo 7 barras. Tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês. Que vocês se acham aí incapazes de conseguir fazer barras. Tá bom? Quer dizer pra vocês que é possível, sim. É só abaixar vocês treinarem. Né? Controlar a alimentação também. E fazer bastante treino aeróbico também. Vai ajudar também na musculatura. A perda de peso também. Tá bom? E é isso. Não desista. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixo um abraço aí pra vocês. Tamo junto.